Bom dia! Hoje, agora, é o nosso vídeo da correção da página 82 à página 86. Como havíamos dito, nós fizemos uma contagem de dois em dois, e nós descobrimos que a turminha de dois em dois, a turma acima contou 41 tampinhas, certo? Na página 83, nós deveríamos circular de dez em dez tampinhas, e nós descobrimos que o total de tampinhas são 45 tampinhas que tem nessa coleção. E a quantidade de grupos de dez podem ser formados com elas. Nós descobrimos que foram um, dois, três, quatro grupos de dez. E sobraram cinco tampinhas que nós não circulamos. Então, nós podemos afirmar que quatro grupos de dez mais cinco unidades é igual a 45 unidades no total, certo? E nós recordamos que uma dezena são dez unidades. Vimos também que meia dezena é a metade de uma dezena, que é igual a cinco unidades. E descobrimos várias maneiras de representar o número 35. Três dezenas e cinco unidades, nós descobrimos que é o 30 mais o 5. Duas dezenas e quinze unidades é o 20 mais o 15. Três dezenas e meia é o 30 mais o 5. E duas dezenas e uma dezena e meia é o 20 mais 15. No exercício número 1 da página 84, em 33, há três grupos de dez e três unidades. Em 29, dois grupos de dez e nove unidades. Em 40, há quatro grupos de dez. E o zero representa as unidades, certo? Em 18, há um grupo de dez e oito unidades. E na página 85, nós deveríamos decompor, compor o número, falar como ele é formado. Sete dezenas e sete unidades, o sete dezenas é o 70. Sete unidades, o sete, é o número 70 e 7. Deveríamos escrever por extenso na linha abaixo. Na letra B, seis dezenas e nove unidades é igual a 60 mais o 9. 60 e 9, certo? E no numeral 3, nós deveríamos seguir o caminho começando do número 5 e sempre passando somente por casas que são sempre uma dezena maior que o número da casa anterior. Por 5 mais 15, 5 mais 10, 15. 15 mais 10, 25. 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. E a seguir, nós deveríamos registrar esses números na letra A em ordem crescente. Começando do número 5, somando sempre mais 10 até o 95. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. E a letra B, agora, complete. Contar de uma em uma dezena é o mesmo que contar de 10 em 10. E por último, na página 86, nós deveríamos, depois de marcar o que nós achássemos que era de acordo com as cores, nós deveríamos contar as dezenas e registrar a quantidade. A letra A tem 3 dezenas, a letra B, 4 dezenas, a letra C, 2 dezenas, a letra D, 5 dezenas, a letra E, 1 dezena e, por último, a letra F, 3 dezenas. E assim, nós terminamos o conteúdo da semana. Um beijo, um bom descanso e nos vemos na próxima semana.